Eu tinha apenas oito anos Quando nós nos conhecemos Cada rua da minha casa A gente gritava e aprontava E até me matrícula Escolas que ela escutava E foram muitos anos felizes E sorrisos e amizade E até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo Naquela linda boca E ela correu pro meu Me certi em vinte anos em Uberlândia E meu mundo gira Eu nem acreditava que aquilo era tão bom Minha juventude brotava E eu me apaixonava Pela vida e pro meu sol E aí veio o dia a dia E meu sonho crescia de viver Pra lá pra sempre O dia inteiro estudando Trabalhando e cantando Pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me informava De repente, ela veio E falou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo Amanhã talvez te limpo Quero ser indefente E meu mundo explodiu Tenho mais de água fria E congelou meu coração Não sei onde me escondo Eu só sei ficar com o povo Junto com meu riolão Mas veio na mãe de manhãzinha Nem gritou pra levantar E eu acordei assustado Contei o que havia sonhado Ela veio do meu lado E sussurrou no meu ouvido Toma ação, moleque, ontário Trabalhar, ganhar, salar Pra gastar com aquela vaca Agora fica enxogado Eu já tinha te avisado Que você me ignorava Agora estou desunciei nada Sem minha mãe, sem namorar É desprezado e carente Já tentei até o seminário Vou completar o meu trabalho Só falta a certeza Tudo aconteceu tão de repente Não saía da minha mente Aquela voz me atormentava Em todos os lugares que eu passava Alguém vinha e perguntava Como aquela ingrata estava Em toda balada que eu ia A danada parecia com o cara diferente Enquanto eu chorava e sofria Enquanto eu chorava e sofria Ela mais se divertia E beijava na minha frente E a cabeça rodava Minha visão se apagava E eu ficava tão valente Enquanto eu a apanhava Ela ria e gritava Eu perdia mais um mente Decidi que aquilo ia acabar Eu voltei a trabalhar E a cantar minhas canções Minha mãe agora incentivava E com o dinheiro que ganhava Eu banquei as gravações E a música do meu passado Explodiu pra todo lado Fiz sucesso e fiquei rico Peguei tanta gata da TV Dia 10 BBB Eu mesmo não acredito Fiquei rico Era amado do Brasil Em São Paulo e no Rio Eu cantei até com o Rei Gapa de tanta revista História e artista Mas televisão contei E aí, tocou o meu telefone Uma voz fala o meu nome Tão belosa e carente Agora quero voltar Com o dinheiro E nem com o seu amigo O mundo vai ser diferente Mamãe? Faça a sua boa Com o meu seu país Pra me ligar Não quero te ver por perto Meu filho agora é comissado Pode ficar mais do seu lado Finalmente aí tá certo E minha mãe comemorava Me abraçava e beijava Me deixava tão contente Minha juventude acabava E outra história começava Sou homem daqui pra frente 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal